Vicente, eu queria que o senhor contasse um pouco da sua experiência, do seu problema que o senhor teve sobre a Covid, como que foi, como que o senhor entrou no pronto-socorro. Quando eu entrei no pronto-socorro, eu não consegui, aí cheguei, na hora que eu cheguei, entrei, daí dois minutos eu já não vi mais nada, fiquei 40 dias desacordado. Após os 40 dias, que Deus me deu a libertação do meu olho, abri e Deus me usou, falou comigo, você não vai morrer e graças a Deus eu estou aqui. Amém. E o seu caso foi um dos mais graves aqui da cidade de Ubar, né? O meu bar foi o mais perigoso, nunca ninguém ficou mais 15 dias desacordado, eu fiquei 40 dias desacordado. E tinha gente que já estava contando com a tua morte? Não, já prepararam o meu enterro, 3 dias, eu tinha morrido, 3 dias na semana eu tinha morrido. E o que o médico falou quando o senhor chegou, né? O médico falou, falava para o meu senhor, você não tem cura, você não está reagindo, falava para o meu senhor, seu pai não está reagindo, ele vai morrer. E o que o senhor fala para o meu amigo Leonildo, que está com a irmã dele entubada? Leonildo, você tem que ser um cego de Deus para você ter a salvação, porque Deus me salvou. E Deus tem um propósito na minha vida para fazer. E Deus vai dar um propósito na sua vida com a sua irmã, irmã mesmo, vai ser salva, se Deus quiser. Amém. Deus abençoe. Amém.